Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo meninas está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Hoje eu estou aqui novamente no Shop Nova América Del Castilho para fazer mais um tour na loja da Renner para vocês e eu espero meninas encontrar bastante novidades para compartilhar com vocês. Então vem comigo para mais esse tour na loja da Renner, deixa bastante like meninas, deixa bastante like aí para me ajudar e vamos lá para mais um tour na loja da Renner. Deixa eu compartilhar com vocês o meu look de hoje meninas, que é esse vestido vermelho da loja da Renner, a minha bolsa da loja da Anandra, que vocês já conhecem e nos pés também estou com uma rasteirinha aí também da loja da Renner também na cor vermelha. E agora vamos para essa novidade da loja da Renner, que é esse vestido meninas. Essa maniquista está com essa papete, que eu achei muito linda e bem bonita, né? Olha, papete e esse vestido, que é novidade, nova coleção da loja da Renner. Ele tem esse detalhe caidinho na parte do decote, ele tem alça regulável e essas cores, né? Tão sobre tom na cor amarelo, que eu gosto muito de amarelo, tá muito bonito a estampa desse vestido, né? Tom sobre tom, né? Tá lindo demais esse vestido. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o valor dele. Olha o tecido, meninas! É uma viscose, tá? E parece ter um pouquinho de linho nessa viscose, ó. Compartilhando aí com vocês. Ele tem fenda nas laterais, esse vestido. Ó, deixa eu mostrar assim pra vocês. Tem fenda nas laterais e é aquele vestido que desce todo retinho, né? Muito lindo! Gostei bastante. O valor dele tá R$199,90. Ele é da seção da Brustil. Compartilhando aí com vocês o tecido dele. Olha a parte de trás nas costas. E ele desce todo retinho, tá com essa papete lindíssima. E essa bolsa também, que é bem linda também, né, meninas? Então, já temos aí a nossa primeira novidade de hoje do tour da loja da Renner para vocês. Continuando aqui no nosso tour, vamos para essa jaqueta de PU, tá? Chegando muita jaqueta, né, meninas? De PU nesse corinho fake, né? Essa daqui, ela é num off, sabe? Tá mais pra off do que pra bege, tá? Ela está lindíssima, essa jaqueta de PU. Tem todo esse detalhe, R$259,90, seção Brustil. Tá bem linda, ó. Tem a bolinha. Tem zíper nos bolsos. Aqui é um bolso fake. E tem também o zíper na parte da frente. Ela é toda forradinha. Toda forrada, meninas. Tá bem bonita. Ótimo acabamento dessa jaqueta. R$259,90. Mais uma novidade aí da loja da Renner para vocês. aqui nós temos uma calça jeans, ainda na seção da Brustil. É uma calça skate. Acho que é assim que se fala, tá, meninas? Nem sei, mas é o que tá escrito ali, né? Deixa eu compartilhar essa calça com vocês, porque ela é novidade. Ela tem bolso faca na parte da frente. Opa, peraí, meninas. Vamos lá. Ela tem bolso faca na parte da frente. Zíper, botão. Tem bolso também na parte de trás. Olha a lavagem desse jeans. É um jeans bem clarinho, né? Compartilhando assim de longe com vocês. Ela está, meninas, sem o valor. Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o valor dessa calça pra compartilhar aqui com vocês, né? Eu gosto de compartilhar o valor. É que a maioria delas estão sem o valor. Estão sem o valor, tá, meninas? Essa calça. Aqui eu quero compartilhar esse tricôzinho que está aqui. Esses vestidos eu já compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui esse tricô, meninas. Olha esse tricô aqui. Ó. Ótimo acabamento. Gostei, meninas. Bonito, né? Esse tricô. Eu gosto bastante de tricô. Quando chega essa época, né? Que vai chegando aí outono e inverno, a gente já fica querendo comprar, né? Mas eu tenho alguns tricô no meu guarda-roupa e eu uso tão pouco, meninas. Porque aqui no Rio de Janeiro quase não faz frio, né? A gente acaba comprando e quase não usa. Mas esses com os pontos bem abertos, eu tô querendo muito comprar um tricô esse ano, né? É, com esses pontos assim, bem abertos. Esse aí tá muito lindo, bem interessante. Ele não esquenta muito, né? Porque os pontos são mais abertos. Aqui desse outro lado tem essa calça e esse top que eu acho que eu ainda não compartilhei com vocês. Eu acho que é novidade. Eu compartilhei um bem parecido com esse, mas eu acho que não era esse, tá? Tecido em viscolinho. Tem esses botões forrados, dá pra abrir. Esses botões. É um top. Tomara que caia. Ó, compartilhando aí com vocês todo o detalhe, o recorte ali na parte do busto. Na parte de trás ele tem lasteque. E ele é todo forradinho. Tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Deixa eu achar aqui o valor pra compartilhar com vocês o valor. Ó, tá R$ 119,90. Ele é de linho, tá? E a calça. Tem bolso na parte da frente. Tem esse detalhe pra amarrar. Tem o passante, né? Ó, bolso. O mesmo tecido ali do top. A calça está custando R$ 179,90. Tecido em viscolinho. Compartilhando aí bem de pertinho com vocês esse tecido. Olha a parte de trás. Tem um bolso fake. E essa faixinha aí pra amarrar na cintura, né? Não temos aí mais esse conjunto. Novidade aí da seção da Brustil da loja da Renner para vocês. Esse vestido aqui, meninas, tem o mesmo tecido desse conjunto, ó. Só que esse vestido aqui eu já compartilhei ele com vocês, tá? Ele também é tomara que caia. Forradinho ali na parte do busto. Tem essas fendas nas laterais com o elástico, né? Ó, na parte das costas tem o lastec. Esse vestido está R$ 219,90. Eu acho que eu já tinha compartilhado ele com vocês. Mas quando eu fico na dúvida eu compartilho novamente. Ele tem o elástico também ali na parte do cos, né? Da saia. E é um vestido midi. Tomara que caia na mesma estampa ali daquele conjunto de top e calça. Agora deixa eu compartilhar com vocês. Esse vestido aqui ele é novidade. Novidade da loja da Renner para vocês. Tem esse detalhe dessa esfera que ela fica assim, meninas, ó. A alça regulável e essa esfera fica aqui assim nessa parte no comecinho ali da alça, tá? Olha o decote. Tecido em viscolinho. Tem essa fenda, tá? E ele desce todo reto. É um vestido que tem um pouquinho mais de tecido na parte de baixo. Ó, compartilhando aí com vocês direitinho. E é isso, meninas. Na parte de trás ele tem lastec. 219,90 a seção brustil. Ó, tem lastec na parte de trás. É, ele tem tecido, né? na parte de baixo e fica ali todo soltinho. Novidade aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o tecido, ó para vocês verem que é aí um viscolinho, tá? Mostrando de longe para vocês. O comprimento dele é um comprimento midi. Tá difícil de compartilhar, meninas, assim, ó. Porque tem arara atrás de mim. Eu fico até com medo de cair, meninas. Porque eu fico chegando para trás e tem um arara atrás de mim, né? Cai que eu caio, né, meninas? No meio da loja. Agora vamos continuar aqui, meninas, no nosso tour. Vamos ver o que mais nós encontramos de novidade hoje no tour da loja da Ren. Agora vamos para essa maniquim, meninas, que está com um macacão jeans tomara que caia. Novidade também para vocês, tá? Esse macacão, ele é novidade. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar os detalhes desse macacão com vocês. Ele é tomara que caia e ele tem botões na parte da frente, tá? Ele não tem zíper, somente os botões. O valor dele está R$239,90. Olha os botões na parte da frente. Ele não tem bolso, ele tem esse recorte, ó, na parte da frente, do lado e do outro. Ele desce todo reto, tem esses botões aí que eu estou compartilhando aí com vocês. Na parte das costas, deixa eu compartilhar aqui, ó. Ele tem um elástico bem largo na parte das costas para ficar bem firme, né? E não tem bolso também na parte de trás, não. O valor desse macacão, deixa eu compartilhar aqui bem direitinho esse valor para vocês verem aí a etiqueta, ó. Ele está R$239,90 a seção brusti. Macacão jeans, tomara que caia. Novidade, nova coleção da loja da Renner para vocês. E aí, aqui, meninas, nós temos camisa jeans. Essa daqui, inclusive, eu já até compartilhei com vocês, tá? Tem ela nesse jeans mais claro, tá? R$199,90, a seção brustil. Tem ela nesse jeans mais clarinho, com esses bolsos bem grandes na frente. Eu acho linda a camisa jeans, gosto bastante. Essas são novidade. E tem ela também no jeans mais escuro que está ali ao lado. Ó, eu tinha compartilhado com vocês ela no jeans mais claro, né? E agora chegou ela no jeans mais escuro também. Tá bem linda essas camisas jeans. Elas são ótimas também, né? Dá pra você usar aberta, usar fechada, né? Aqui nós temos calça. Ah, essa aqui é a calça, meninas, ó, que eu tava compartilhando com vocês. Ela tá aqui, ó, R$179,90, tá? É a mesma calça que eu estava compartilhando naquela hora ali com vocês. E aqui tem ela com o valor. agora vamos para esse vestido. É um vestido de tule. Eu achei bonito, me chamou a atenção, meninas, essas cores juntas, sabe? O cinza que tá em alta, né? E com esse toque aí no caramelo, ficou bonito essas cores juntas. Ele tá R$159,90. Ele é um vestido de tule. Ele tem a manga longa, só que essa manga, ela não fica em cima do ombro, tá? Ela fica mais caidinha ali no ombro. Ele é de tule, todo forradinho. Deixa eu mostrar assim de longe pra vocês verem ele por inteiro. Comprimento midi. E achei interessante essas cores. O cinza com o caramelo ficou bem bonito. Aqui nós temos blazer branco. Alguém deixou pra mim nos comentários uma de vocês me pedindo pra compartilhar blazer branco. E aqui está. Esse aqui tá R$199,90. É daquela seção básica da Brustil, tá? Ele é todo branco, tem o botão encapado. Ó, mostrando aí bem de pertinho o tecido pra vocês. Esse daqui, ele é 65% poliéster, 32% viscose e 3% elastano. Todo forradinho. Eu também, meninas, tenho muita vontade de comprar um blazer branco. Eu acho que ele combina super com tudo, né? Blazer branco combina com tudo. Ele é todo forradinho esse. Tá um preço bom, né? Ó, mostrando assim de longe. Seção brustil. Aqui ao lado tem um moletom. Tá chegando também bastante moletom na loja da Rene. Esse daqui tem um capuz, tem zíper na frente e esse aqui tá R$159,90. Meninas, é aquele moletom do bom, tá? Bem encorpado, bem quentinho. Olha aí a parte de trás do capuz. Bem quentinho, bem encorpado. Ó, olha como ele é bem fofinho. Bem fofinho, tá vendo? aqui tem um blazer preto. Esse aqui é o mesmo modelo desse primeiro aí que eu acabei de compartilhar com vocês, ó. R$199,90. Vamos continuar aqui no nosso tour. Aqui nós temos essas blusas crópede. Deixa eu tirar essa daqui porque essa aqui eu já compartilhei. Quero compartilhar essa aqui com vocês que essa aqui é novidade, ó. Tem ela no verde, tem essa listrada e tem preta também. Eu achei muito bonita, meninas. Ela é R$89,90, tá vendo? É aquele tricô canelado do bom, meninas. Tem a golinha, tem um decotinho, né? Só que é crópede, tá, meninas? Eu acho que ela fica bem curta. Eu acho, tá? Teria que provar pra saber, né, se fica bem curta. Mas eu gostei bastante. Eu gosto desse material dessa blusa. Gosto bastante. Tem ela preta também, listrada e tem a verdinha também, aparentemente ela parece ficar bem curta. E tinham falado, né, meninas, que era o fim do escrópede, né? Mas pelo que eu estou vendo, não foi não, tá? Tem bastante blusa escrópede chegando nas lojas. Agora vamos para mais um moletom. Esse aqui escrito Chicago na parte da frente. Já é um modelinho diferente desse moletom. Colocaram ele ali junto com uma camisa. Ficou bem interessante. interessante o valor desse moletom. Deixa eu achar aqui, meninas. Vamos lá. R$ 139,90. Seção Brustil. Olha como ele é bem quentinho também. E essa aqui é a camisa que está ali, né, junto com o moletom. Essa camisa eu já compartilhei com vocês. Ela é de tricoline, tá R$ 179,90. Ela tem bolso na frente e listrada, né, de azul. que é lindíssima essa camisa. É muito linda. Muito linda essa camisa, meninas. Deixa eu colocá-la aqui de volta. E esse aí é o moletom que está ali, ó. Olha como ficou interessante assim com a camisa, né, aparecendo ali a gola. Aqui nós temos um conjunto com esse... Tá vendo como ele é, meninas? Transparente, né, que tem umas aplicações de pedrinha. A blusa está R$ 139,90 e a calça R$ 199,90. É tule com umas aplicações de umas pedrinhas que fica ali brilhando. Essa calça, meninas, ela só tem um forro na parte de cima, tá? Fica igual uma calcinha. Eu acho que não é nem um short. Eu acho, tá, meninas? Pelo menos o que eu vi ali parece não ter nem um short ali. Fica na transparência, tá bom? Mostrando assim de longe pra vocês. E aqui nós temos mais um blazer branco, meninas. Olha, quando vocês me pedem eu entro na loja e lembro logo daquilo que vocês me pediram. Esse aqui é um blazer de crepe R$ 199,90. Esse é aquele que tem já o elástico na manga já pra você só repuxar, né, e já fica ali bem repuxadinho. Eu gostaria muito de comprar um blazer desse porque eu geralmente uso o blazer repuxadinho ali e a manga. Esse daí é bem interessante também. Vocês já conhecem esse modelinho desse blazer, né? E aqui tem o rosa dele também que tá aqui juntamente com essa calça de crepe que está por R$ 119,90 com etiqueta amarela remarcada. Essa calça eu já tinha compartilhado ela com vocês, ó. Tanto que ela tá aí com etiqueta já remarcada, né? Ela tem uma fenda na lateral, ó, pequena, tá? É aquele tecido de viscose, meninas, com um toque acetinado. E esse é o blazer igual o branco que eu acabei de compartilhar com vocês. O blazer, deixa eu ver aqui o valor desse blazer rosa, R$ 199,90. Seção Brew Steel. E agora vamos para esse vestido em viscolinho, novidade, nova coleção para vocês. Esse vestido ele é novidade, meninas, olha a manguinha, tem a manga toda soltinha, ele é em viscolinho, nessa cor linda, né? Tá bem bonita a cor desse vestido. Ó, tecido em viscolinho, mostrando ele bem de pertinho para vocês o tecido. Ele tem o decote V, tá R$ 239,90 da seção da Marfino. Tem o decote V e tem esses botãozinhos, ó, todo encapado que dá para abrir, né? E dá para você também vestir também ele sem abrir. Eu acho, tá, meninas? Aparentemente parece, tá? Tem um tecidinho ali por dentro para não ficar aparecendo, ficar abrindo, né? Tem esse recorte também debaixo do busto, que é ótimo, né? Porque dá um bom caimento no vestido. Ele tem uma fenda na frente, porém é uma fenda pequena, tá? Não é uma fenda muito grande, ele tem um comprimento midi, esse vestido, ele é lindíssimo. Aparentemente ele só faltou um bolso, tá, meninas? Faltou bolso nesse vestido, mas ele aparentemente é um vestido que veste muito bem. Parece ter um ótimo caimento. Eu gosto quando o vestido tem esse recorte debaixo do busto, sabe? Que aí na parte da barriga ele vai descendo mais retinho, mais soltinho, né? Então temos aí mais um vestido aí, novidade para vocês da seção da Marfino. Aqui nós temos essas blusas de tricô, que tá chegando muito tricô nas lojas, já falei pra vocês. Essa blusa tá linda demais, meninas. Olha que tricô confortável, macio, tem esse decote V, tem a golinha, lindo demais, gostei bastante dessa cor, R$119,90, a seção cortele essas blusas, tá? De manga longa, um tricô bem macio, bem confortável e esse marrom claro, é um marrom bem clarinho, tá muito linda essa cor desse tricô, lindo, né? Tem ele também no bege e tem preto também dessa mesma blusa de manga longa no tricô da seção da cortele. Ó, tem a begezinha aqui, ó, que tá linda também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a bege. Tem um brilhozinho, tá vendo, meninas? Tem um toquezinho de brilho, né? Bem interessante, né? Tá R$119,90. Eu acho que os tricô, meninas, da loja da Rene tá valendo super a pena, tá? R$119,00, tricô muito bom, bem macio e bem confortável. Tá linda essa também, né? Tanto a marrom quanto essa daí tá bem bonita. E tem a pretinha ali também, né? Pra quem gosta de uma peça no preto, né? Uma brusa preta, né, meninas? É sempre importante também no nosso guarda-roupa porque combina com tudo. Aí tá dando pra vocês verem que tem bastante brilho nesse tricô, né? Gostei bastante dessas blusinhas. Eu acho que vale super a pena por R$119,90. Aqui nós temos mais um blazer branco R$259,90. Esse da seção da Cortelli. E de todos esses blazers brancos que eu compartilhei nesse tour com vocês, esse aqui é o meu preferido, tá, meninas? Se eu fosse escolher entre esses aí que eu compartilhei hoje com vocês, eu escolheria esse porque ele é mais estruturado. Esse bolso dá pra abrir. Esse botãozinho preto ali, eu gostei da forma como ficou. Ele é da seção da Cortelli e tá valendo super a pena esse blazer. Ele é todo forrado. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria esse blazer branco hoje nesse tour. Então, eu espero aí pra quem me pedir pra compartilhar blazer branco, né? Eu espero que tenha gostado aí dos blazers do tour de hoje. Olha que botão bonito, né? Tá bem bonito esse blazer, bem bonito. Eu já tinha compartilhado ele com vocês já, mas estou aí compartilhando novamente porque vocês me pediram, né? Pra compartilhar blazer branco, então, estou aí compartilhando com vocês. Agora, meninas, resolvi dar uma passadinha na seção das bolsas. Nova coleção para vocês. Essa daqui tá R$ 179,90. Ela é uma bolsa bem pequena, tá, meninas? É uma bolsa saco que tem ali a alça concorrente e tem essa outra alça também pra você segurar na mão ou colocar no ombro, né? Eu acho que ela é mais pra segurar na mão, né? Tá muito bonita, gostei do modelinho, gostei desse detalhe na parte da frente e também ali a corrente, né? A alça com a corrente e a parte de corinho pra você usar assim na transversal ou em cima do ombro. Tá bem bonitinha, um modelo diferente, nova coleção também aí da loja da Renner para vocês. Tem essa outra aqui também que é da nova coleção também. essa já tem a alça mais larga olha o detalhe ela tem zíper tem todo esse detalhe desses bolsinhos na parte da frente tá R$199,90 essa daqui já tem um tamanho médio, tá? Já um pouquinho maior do que aquela lá. Ó, mostrando aí todo o detalhe pra vocês tem esses bolsos na frente, ó tem um bolso bem pequenininho todo esse detalhe e agora vamos parar essa branquinha aqui, meninas olha essa branquinha essa daqui ela é bem pequenininha, tá? Mas ela cabe aí um celular uma carteira pequena, né? Ela cabe tem zíper e é que é muito bom uma bolsa com zíper ela tá R$159,90 e ela tem a alça também pra você usar na transversal, tá? Tem essa alça pra segurar na mão e tem a alça também pra segurar na transversal Ó, tá vendo o tamanho da minha mão? Então ela não é muito pequena, tá? Cabe aí um celular e uma carteira, né? E outras coisas mais, né, meninas? Cabe aí nessa bolsinha Agora vamos para essa vermelha R$159,90 Essa bolsa vermelha ela é novidade também da nova coleção da loja da Rene Ela tem a corrente e tem essa parte, né? No corinho aí que dá pra você colocar em cima do ombro e não ficar machucando, né? Geralmente essas correntes ela machuca se ficar no ombro Então eu gosto quando a bolsa vem com esse detalhe ali que vai ficar em cima do ombro Ela é uma bolsa vermelha O tamanho dela é um tamanho pequeno mas cabe também aí uma carteira cabe o celular também Essa outra aqui eu já tinha compartilhado ela com vocês, tá? R$179,90 mas ela também é da nova coleção da loja da Renner também Essa é uma bolsa baguete Ela tem um tamanho ótimo, tá? Um tamanho muito bom Não é pequena Tá? Um tamanho médio De médio pra pequena Tá, meninas? Não é um médio grande, né? É um médio, meninas Tá bom? Mas é isso Acho que deu pra vocês entenderem aí Achei essa também bem interessante É uma bolsa baguete e ela tem zíper, né? Que é tudo de bom numa bolsa Agora vamos para essa outra aqui Nossa cor no caramelo vem com esse pompom Essa cor é linda demais, né? Essa aqui é bem pequena Tá, meninas? Essa bolsa Ela tem dois zíper, né? Duas repartições Tem essa alça pra você usar na transversal Tá R$139,90 Ó, compartilhando assim de longe com vocês A alça dela é uma alça regulável e dá pra você usar em cima do ombro Dá pra você também deixar ela maior, né? E usar na transversal Essa daqui já é um tamanho muito bom, tá? Olha, essa tem Tem um zíper Tem um zíper E essa já tem um tamanho é médio, né? Também dá pra usar na transversal também E essa já é bem pequenininha Tá vendo, meninas? Menor que aquela outra Essa daqui eu não me lembro se eu já compartilhei com vocês Mas eu acho essa bolsa tão interessante, meninas Eu estou assim de olho nela Eu não tenho nenhuma bolsa nessa cor Estou querendo muito comprar uma bolsa nessa cor ou no bege E essa aqui tá bem interessante Dá pra você usar na alça segurando assim na mão, né? 159,90 Ela é um tamanho pequeno porém não é aquele pequeno muito pequeno Ela tem zíper Tem uma outra repartição também Eu já imaginei essa bolsa Ela tem a alça pra você usar na transversal Imaginei ela pra mim pra igreja porque ela é um tamanho de bolsa que vai caber a minha bíblia Tem ela nessa cor Tem ela pretinha também Mas eu compraria ela nessa cor Porque essa cor tá em alta, né? E eu acho linda essa cor E eu não tenho nenhuma bolsa Eu tenho uma bolsa marrom Tá? Um marrom mais escuro Mas nessa cor eu não tenho Olha a pretinha dela também Tá muito bonita também 159,90 Agora, meninas para tudo para esse sapatinho vermelho Olha que sapato lindo esse sapato 179,90 Nova coleção da loja da Renner para vocês Tá chegando muitos sapatos lindos nas lojas E eu vou compartilhar tudo com vocês Não percam meninas nenhum tour Porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês Esse sapato tá lindo demais Muito lindo Ele não é para mim Tá, meninas Porque eu acho que eu não usaria Mas eu olho para ele e sei que ele é lindo, né? Porque a gente admira a peça acha lindo Porém eu não me vejo usando um sapato desse Mas eu acho ele tão lindinho tão lindinho É aquele sapato de antigamente para quem é aí dos anos 70 dos anos 80 vai lembrar desse sapato, né? Lindinho demais Mas quem sabe a gente não usa, né, meninas? Eu olhando para ele assim eu falo É lindo mas eu acho que não é para mim Mas a gente nunca pode dizer que nunca usaria, né? Ele é lindinho demais Lindo, lindo, lindo E o vermelho, né? Vermelho tá vindo com tudo meninas, tá? Vamos ter muitas peças nas lojas na cor vermelho Essa daqui Eu acho ela uma gracinha Muito lindinha Tá R$159,90 Só que essa aqui não é novidade, né? Essa daqui eu já compartilhei com vocês em um outro tour Tem muitas sapatilhas nas lojas E sempre que eu vou na loja da Rene eu dou uma passadinha por aqui, meninos para ver se tem novidade porque eu gosto de compartilhar sempre as novidades para vocês não ficarem de fora de nenhuma novidade que chega na loja da Rene Esse mocassim eu estou de olho nesse mocassim Primeiro que eu acho essa cor linda demais esse bege, sabe? Tá muito bonito Esse mocassim ele parece ser muito confortável Ele tá R$119,90 Ele tem espuminha ali atrás do calcanhar que eu acho ótimo, né? E tô pensando meninas, quem sabe, né? R$119,90 Tá chegando outono e inverno Eu não tenho nenhum mocassim e esses mocassins são ótimos pra formar o look aí no outono e inverno Tem ele também nessa cor nesse caramelo nesse marrom, né? Tá bem bonito também bem lindo E tem ele também na cor preto também E o valor, né? R$119,90 Eu acho que o valor desse mocassim tá bom E é isso, meninas Eu fico aqui procurando novidade Ah, deixa eu compartilhar essa papete aqui com vocês Olha, voltou de novo na loja da Rene do Shopping Nova América Del Castilho voltou essa papete Tinha acabado essa na cor marrom R$159,90 Eu tava de olho nela e tinha acabado e agora voltou novamente o R$159,90 Ela tem um material muito bom tá, meninas? Parece até ser couro de tão bom que é E essa cor nesse marrom tá lindo, né? Linda, linda Ah, na cor dourada eu já tinha compartilhado aí com vocês E é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour da loja da Rene que eu gosto demais, meninas de compartilhar com vocês as novidades da loja da Rene Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o meu like, meninas Deixa bastante like aí pra me ajudar tá bom? E aguardem porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês Tá bom, meninas? Aguardem porque tá chegando muitas novidades e eu vou compartilhar tudo com vocês E agora sim, meninas vou pegar o metrô vou pra casa agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho e por mais uma oportunidade que ele me deu de entrar numa loja e gravar aí um tour para vocês que eu gosto demais de compartilhar com vocês Fiquem com Deus, meninas que Jesus continue abençoando a sua vida a sua casa e a sua família Jesus Ele é bom o tempo todo e em todo o tempo Jesus é bom demais Tchau, meninas Tchau